Divino companheiro no caminho Tua presença sinto logo ao transitar E tu dissipastes toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite Se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixes só no caminho Ajuda-me, ajuda-me Até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Amém 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 Amém